Dia de tribunal na Fórmula 1 com o caso Andretti e Horner voltando à pauta, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Putt, camisetas lá na Paddock BR, você encontra 100% algodão, não encolhem, você tem o cupom Ressaca F1, tem moletom, tem também polo, camisetas excepcionais você encontra lá. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, você pode entrar pelo link na descrição, Automobilista, F1 Manager, Aceto Corsa e vários outros jogos de gêneros diferentes, tudo lá além dos links da Amazon. Bom, vamos falar desse dia agitado na Fórmula 1, só que fora das pistas nós não vamos falar aqui de desenvolvimento necessariamente, conforme no vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre possibilidades de sprint, regulamentos que duram mais tempo para ter estabilidade, se você não viu, dê uma olhada, ficou bem legal, e agora nós vamos conversar então sobre um dia animado nos tribunais da Fórmula 1, vamos assim dizer, Fórmula 1 tendo que acionar os seus advogados. Começando lá na Red Bull, a equipe confirmou que o recurso contra a investigação que nos sentou Christian Horner de má conduta foi rejeitado. Após uma investigação interna, as alegações de uma funcionária da equipe foram descartadas, levando a vítima a apelar da decisão que também não foi aceita. A Red Bull considerou o caso encerrado e reafirmou seu compromisso com padrões elevados no ambiente de trabalho. Ou seja, caso Horner oficialmente encerrado, lembrando que essa funcionária foi suspensa há algum tempo, nesse meio tempo entre as investigações ela foi suspensa e alimentou uma série de rumores. Só que, independentemente disso, independentemente do Horner ser mesmo inocente ou não, uma coisa é fato, desde que saiu essa história do Horner, a Red Bull desandou. E eu não tô falando só dentro da pista, eu tô falando fora da pista, que acaba influenciando dentro da pista. Nós vimos um embate público entre Horner e também Rio Multimarco, nós vimos um embate público entre Jos Verstappen e Christian Horner, nós vimos a saída do Adrian Newey e também agora do Jonathan Wheatley, além também de vários funcionários de escalão menor, né, saindo pra outras equipes ou enviando currículos pra outras equipes, e parece que tá rolando um desmanche logo após essa história do Christian Horner vir à tona. Pode ser uma coincidência? Claro, gente, pode ser. Mas também o timing na Fórmula 1 muitas vezes não é coincidência, muitas vezes é sim uma consequência. Eu digo que existe um se o Christian Horner é inocente nesse caso, não porque eu quero que o cara seja culpado e necessariamente tal, não. É porque nós sabemos que há uma briga interna lá entre o pessoal da Áustria e o pessoal da Tailândia, e o pessoal da Tailândia é maior, né, na questão acionária, e estaria protegendo o Christian Horner. Então a gente não sabe até que ponto essa investigação foi mesmo feita de forma totalmente correta e tal, nós não sabemos. O que vamos fazer é acreditar na Red Bull, uma empresa gigantesca, que tem a sua imagem em jogo, em pauta com essa investigação, o mundo inteiro tá querendo saber o que aconteceu, e claro que a imagem fica manchada se você mantém um cara que tá sendo acusado de conduta antiprofissional, alguns até colocavam como sendo uma conduta de assédio mesmo, sexual, não somente moral, mas sexual. Claro que não há nenhuma prova disso, foram só falácias até o momento, conforme tenho trazido pra vocês, tudo rumor, um rumor que foi escalonando e nós fomos vendo aí brigas públicas entre os players. O Jos Verstappen chegou a comentar o seguinte, que o caso Horner poderia trazer um desmanche na Red Bull e ia ficar só o Horner de pé. olhando de fora, olhando sem saber tudo o que acontece lá dentro, nós estamos vendo exatamente isso, tá tendo um desmanche na Red Bull, inclusive com a conversa de que o Verstappen também poderia sair, e o Helmut Marko fatalmente daqui a um tempo também sairia. Só o tempo pra dizer se realmente o que está acontecendo hoje na Red Bull já aconteceria de um jeito ou de outro, ou se foi o caso Horner, se foi a ação do Horner lá dentro de querer ter o poder e também com essa acusação da funcionária que acabou gerando todo esse problema. A gente só pode esperar, e claro, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, então Christian Horner é inocentado, eu não vejo problema dele continuar à frente da equipe uma vez que foi inocentado das acusações. E isso foi feito de forma interna pela Red Bull, ok? Não tem uma investigação externa sobre isso, não está, por exemplo, na justiça, apesar de ter sido ameaçado colocar na justiça comum. A gente vai ter que esperar pra ver o que a mulher vai fazer, o que a funcionária vai fazer. Agora vamos pro caso Andretti. A Liberty Media está enfrentando uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos após rejeitar a proposta de entrada da Andretti na Fórmula 1. O CEO da Liberty declarou que a empresa vai sim cooperar totalmente com a investigação, defendendo que a decisão seguiu todas as leis antitrust americanas. E apesar da FIA ter aceitado tecnicamente a proposta, a Fórmula 1 não acredita que a equipe pode ser competitiva a médio prazo, o que impactaria negativamente o valor comercial da categoria. E ele também fala que a Fórmula 1 está aberta pra todo mundo que passar em todos os pontos, todas as caixinhas que eles colocaram como sendo pré-requisito pra estar na categoria. Quais são essas caixinhas? Tem que agregar valor, tem que ser competitivo, tem que trazer um retorno financeiro considerável pra Fórmula 1, tem que ter uma marca impactante. Então você vai vendo, tem a Andretti com a GM, o que já é uma marca impactante no mundo inteiro, independentemente da pessoa gostar ou não de automobilismo, Andretti e GM é uma marca forte que não pode ser ignorada. Inclusive a FIA falou isso na época, né? Você tem um investimento pesado por parte da Andretti que está disposta a pagar as cifras absurdas que a Fórmula 1 está pedindo. Então eu acredito que valor e dinheiro eles têm. Se vão ser competitivos no médio prazo, isso é outra história. A RAS até hoje é uma equipe que fica oscilando ali, ela muitas vezes fica lá no fundão, depois vai pro meio. Então qual o valor que a RAS está agregando, já que o nome RAS não é tão impactante quanto o Andretti e GM? Nós não sabemos. De qualquer forma, o que acontece é, oficialmente temos então uma investigação contra a Liberty Media. Nós estávamos falando sobre isso há alguns meses, que poderia sim acontecer, os Estados Unidos, por ter a Liberty Media ali, né? A Liberty Media é americana, ele poderia entrar nessa brincadeira, e nos resta saber o que vai dar essa investigação e quais as possíveis consequências. Afinal, eles têm poder pra pressionar a Fórmula 1 e com isso colocar a Andretti, ou então eles têm poder pra, de alguma forma, trazer algum ato prejudicial para a Fórmula 1 no país, como, por exemplo, cancelando as três corridas que tem lá. Nós não sabemos no que isso vai dar, ainda está tudo muito nebuloso. Afinal, essa investigação é sobre o quê? É sobre, ah, por que a Andretti não entrou? E se eles considerarem que realmente houve alguma coisa contrária às suas leis? O que que eles podem fazer contra a Fórmula 1? Porque a Liberty Media é uma empresa americana, a Fórmula 1 não. A Liberty Media tem os direitos comerciais da Fórmula 1, por isso que a investigação está sendo em cima da Liberty. Mas a Fórmula 1 não tem o seu direito, ela não se reserva ao seu direito de entrar ou não? A Fórmula 1 responde ao tribunal europeu. O negócio da Fórmula 1 é outra história. Então, é tudo muito confuso nessa brincadeira. Nós não sabemos necessariamente o que vai acontecer, mas só o fato de já estar indo para a justiça, talvez ligue o alerta na Liberty. Não é o cenário ideal, mas eu falei para vocês, eu acho que no ano passado, se não me engano, que muito provavelmente a Andretti só ia conseguir entrar se ela fosse para a justiça. Não necessariamente de forma oficial é a Andretti que está fazendo esse pedido à justiça americana, mas é claro que houve uma pressão, até porque a família Andretti foi vista em contato com o pessoal dos tribunais, do Departamento de Justiça, enfim. Então, não é por acaso que está acontecendo. A Andretti quer entrar a todo custo e a Fórmula 1 não quer a Andretti a todo custo. E a FIA, que queria até pouco tempo, mudou de lado, porque agora há uma amizade muito grande entre o Stefano Domenicali e o Mohamed Benzulayem, que inclusive vai ser um dos pontos que nós vamos abordar num outro vídeo aqui, mais longo, com o Sérgio Milani. Então, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!